Pastor, e quando o senhor estava revelando pra ela ali, quando o senhor falou da obra de Marco Barinho, olha o que aconteceu com essa criança aqui. Só tu és... Vomitou o chão todo. Quantos anos ele tem? Qual o nome dele? Sete anos. Anthony, olha pra mim. Vem cá. Ele vomitou isso tudo. No balde e no chão. Olha lá. No balde, no chão e no saquinho. Olha isso. E aí? Ei, sete anos de idade. Quando eu falei da obra de feitiçar, sete anos de idade. Sete anos de idade. Sabe o que Deus vai fazer? Eu vou quebrar uma maldição. Quem veio com ele? Oi? Deixa eu falar com o pai. Vem cá, pai. Só tu és santo. Ô, pai. Deus vai quebrar uma maldição que acompanha a tua família. A tua família de vô. A tua família e descendência. E Deus vai fazer uma grande obra desse rapaz. Sabe por quê? Porque ele veio como milagre. Ele é milagre. E Deus hoje está fazendo uma libertação grande. Segura ele. Segura ele. Deixa eu olhar o meu e a minha fala. Segura ele. Ajuda eles. Para por libertação. Para por libertação.